Fala SDK, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sunflower, nossa maravilhosazinha cheia de sarda. Ela acabou de acordar, são 7h20, acordou cedo, tomou um bom banho, mexeu muito no celular durante essa madrugada e agora ela tá indo arrancar ervas daninhas que simplesmente estão atacando todas as suas florzinhas. Todas não, somente duas. Ah, nossa camomila foi embora. Hoje começou o outono e por esse motivo nossa menininha está estreando o macaquinho novo que ela ganhou do Vicente quando ele foi comprar roupa para ele, porque ele não ia comprar só roupa para ele. O aniversário de Sunflower por ser em dezembro já está chegando, porque depois do outono vem o inverno e o inverno já está chegando o Natal por aqui. Sendo assim, nossa menininha já já vai se tornar adolescente oficialmente e daqui a pouco também essa série está chegando ao fim. Vicente levantou agora e está preparando, nem sei, panquecas e depois que ele preparar as panquequinhas vai os dois comer e depois a gente começa a nossa rotina por aqui. Os estábulos estão limpos. Como a Sanzinha vai ficar desocupada, vou pedir para ela limpar a fofes, limpar também a leituda e eu preciso colocar o Vicente para poder vender os leites que a gente tem, porque é muita coisa. Falando sobre o Vicente, ele ainda não começou a namorar a professora, ele está com medo de alguma coisa, por esse motivo ele não começou a namorar ela, porque a gente já sabe que os dois se gostam, então para que ficar enrolando? E uma coisa que ele também não sabe é que a Sunflower começou a namorar o Neil, aquele namoro bem inocente realmente, mas ela não contou porque ela está com medo. Então vamos ver como vai proceder o dia de hoje. Temos 35 garrafas de leite, dá 700 simoleons e é isso que a gente vai vender para ganhar um dinheirinho. Temos lã, vamos vender também e por enquanto as abóboras não cresceram e a gente continua sem vender as nossas coisinhas. Pedir para ele... Ah não, só foi eu pedir para o Vicente fazer café, que a cafeteira nova deu ruim. Vicente, deu ruim meu filho, não vai fazer café, vai consertar esse treco. Sunzinha já está aqui, já está limpando, falta limpar a nossa leituda e depois eu vou pedir para ela alimentar... Ah não, não precisa alimentar a Galinda não porque eu estou vendo que tem comida ali. E Galinda foi dormir só porque ela foi fazer carinho nela, eu acho que isso daqui é falsidade. Ela viu que a Sunflower estava indo na direção dela e simplesmente foi fingir que estou dormindo. Eu acho que foi exatamente assim. Sunzinha, 9 horas da manhã, já falou para o Vicente que quer ir na cidade hoje, seja com a Verena ou seja com o Mil. Por esse motivo, ela está toda brincalhona, animada, espivitada e ela está com as florzinhas ainda, desde sempre aqui, para poder oferecer e dar para as pessoas do jeito que vocês já sabem. Vou pedir para ela alimentar a leituda e alimentar a fofes. Depois, vou pedir para ela vir aqui e pegar uma porção, Vicente também, para os dois tomarem café da manhã. Vicente vai ficar cuidando da fazenda dele. Não sei se ele tem mais alguma coisa para fazer aqui. Olha a maçãzinha! E temos pera também! Quem gosta de fruta? Sunflower ama frutinha. E olha os nossos girassóis! Finalmente cresceram! Olha que lindeza! Sunflower, como não é boba nem nada, vai incomodar travessamente Vicente. E ela está dizendo para ele que os sentimentos dela estão animados. Ok, ela vai conversar sobre brinquedos, que ela quase nunca brinca, mas porque ela não quer mesmo, ela se entrete mais com a natureza. Ela vai apreciar Vicente porque ela ama o papai dela. discutir frações, discutir frações, porque está sendo uma matéria muito difícil. Vai pedir dicas de digitação para o celular, porque ela não está sabendo muito lidar com a digitação nele. E olha isso, gente! Olha o que Sunflower disse para o papai dela. Eu te acho incrível, Vicente. E acho que você não vê seu próprio potencial. Caraca, que menina madura! Sunflower! Que menina madura é essa? E isso daqui se encaixa perfeitamente na historinha de que ele não quer pedir à professora em namoro. Por medo! Sunflower é maravilhosa, gente. É aquela menininha que realmente coloca as pessoas para cima. Maravilhosa! Come essa panqueca, minha filha, porque senão essa manteiga vai derreter todinha. Já está derretendo. Vou guardar, porque senão ninguém guarda. Eu acho que Sunzinha vai com a Verena primeiro lá na cidade. E depois o Nil vai aparecer por lá. E ela agora tem celular para poder chamar a amiguinha. E Sunflower Faladeira chegou ao nível máximo na habilidade de social. Que linda! Tem as florzinhas aqui, ó. Begonhas. E eu não sei qual é essa, porque eu não me lembro. É a Crisântemos. Ela poderia pegar, né? Vou pedir para ela colher. Vamos conversar, não. Colher Crisântemos e colher begônias antes de ir. Ela já fez a lição? Já fez a lição? Só faltam os trabalhos extras. Ela está com vários brinquedinhos por aqui, ó. E o Vicente deu a ela uma foto. Porque ela pediu essa bendita foto. Ninguém merece. Ah, antes de ir também, ela vai garantir aqui, ó. As peras e as maçãs. Nunca vai ficar com fome. Vicente, querido, você está meio lento no dia de hoje, hein, rapaz. Mas acelera aí. Vamos limpar, trocar de roupa. Deixa eu ver se ele precisa de um banho. Não precisa. Então, trocar de roupa já é suficiente. Vai ficar bonitão só para garantir. Sansinha já colheu as florzinhas. E ela está... Gente, está saindo treco verde da Sunflower. Ela está andando e está saindo treco verde. O que está acontecendo com essa menina? Calma aí. Preciso descobrir. Roupas quentinhas. Porque o Vicente passou as roupas. Estão lavadas limpinhas. Obrigado. É bom saber que alguém aprecia a minha existência. Isso é o Vicente e ela, né? Alguém mora aqui, tá? Ela ama conversar. Sunflower gosta de interagir com os outros. Aprovado por vegetarianos. A panqueca. Comidinha gostosa. Também a panqueca. Com pessoas. Sunflower gosta de estar ao redor das pessoas. Isso daqui é por causa do lote. Isso aqui é te ouço. Porque ela é insensível. E aqui apreciando os detalhes. Ela é maravilhosinha, gente. Sou apaixonada nessa menina. Eu só fico preocupada quando ela se tornar adolescente. Porque o Vicente vai se tornar um pouco mais velho. E o Vicente, ele é mais velho do que aparenta ser. E ela não tá conseguindo colher maçã. Ai, Sun. Vem aqui, ó. Tenta colher. Eu acho que as florzinhas estão atrapalhando. Então vai deixar pra depois. Agora ela vai ligar pra amiga dela. Ei, posso ir aí? Pra Verena. Cadê Verena? E as duas vão pra cidade. Como Verena está em casa, partiu casa de Verena. Lembram que eu falei pra vocês que a Sunflower iria encontrar o Nil e a Verena na cidade? Pois bem. Sunflower já foi pra casa da Verena. E olha quem acabou de chegar na casa dela. O Nil. E o Nil não veio falar com a Sunflower. Nil veio conversar com o Vicente. Por isso que ele não foi encontrar com a Sunflower e com a amiga dela. Mas agora, cadê o Vicente? Nil bonitinho ficou aqui, ó. Sentadinho esperando o Vicente. E o Vicente disse que vai fazer alguma coisa rapidinho aqui na internet. Mas os dois vão conversar. Ele veio aqui pra isso. Ele vai alegrar o dia do Vicente. E depois, ele vai contar sobre ele e a Sunflower. Vai vir aqui, falar bem dela e contar que ele pediu a Sunflower em namoro. Vamos ver se o Vicente vai surtar ou não. E olha pra onde ele tá indo. Aqui fora. Depois que o Nil contou pro Vicente que tá namorando a Sunflower, o Vicente ficou atordoado. Agora já voltou a ser feliz de novo. Mas ele ficou atordoado porque ele não esperava. Ainda mais essa atitude do Nil. Vim aqui pra conversar com ele. Porque a Sunflower nem contou. Elei toda. Tá sendo mal educada na frente do Vicente. Fala sério. E o Vicente tá contando pra ele que ele prefere que a Sunflower continue estudando, sem namoro, sem nada. Mas o Nil falou que isso não tem problema nenhum. E ele continua mandando muito bem na lição de casa. E Sunflower também. Por isso que ele mostrou o caderno pro Vicente agora. Bonitinhos. E o Nil já falou aqui pro Vicente que precisa encontrar a Sunflower lá na cidade. E o Vicente falou pra que os dois não cheguem em casa tarde. E que depois vai ter uma conversinha com o Sunzinha. Porque ela precisa. E precisa mesmo. Olha quem já chegou em casa porque desistiu de ficar esperando o Nil lá na cidade. E também ela já distribuiu as florzinhas por aí. Olha, só de ver ele. Primeiro crush. Eu tenho uma sensação no meu estômago. Eu tenho uma sensação... Ai, deixa eu ler. Ah, desisto. Um monte de coisa aparecendo ao mesmo tempo. E Sunflower, vem conversar com teu pai. Vem aqui amigavelmente abraçá-lo. Ela já abraçou o Nil e não abraçou o pai. Ela vai pedir pra observar as nuvens com o Nil. Porque hoje o que mais tem é nuvem. Olha ela abraçando o papai. Vicente vai tentar ordenhar a leitura. E olha o Vicente todo envergonhado. Só disse pra que os dois tenham juízo. E o Nil perguntou o que juízo se eles namoram e só andam de mão dadas. E começou ontem. Meu Deus. Olha a leitura na simpatia deixando o Vicente ordenhá-la. Vicente, como hoje é domingo e tal, vai ligar pra Billy, bater um papo. E ele conseguiu seis garrafas de leite. Ele vai alimentar a leitura novamente. Vai fazer um carinho nela. Socializar. Afagar a leitura. Não tem mais nada pra fazer aqui em casa. Ele pode passar o café que ele não conseguiu tomar. Sunflower tá muito brincalhona. Muito, muito mesmo. E a nossa árvore que tinha nascido no meio do treco precisa ser evoluída. Vou evoluir. Aqui tá tudo tranquilo. Eu quero que as abóboras cresçam. Vou pedir pro Vicente fertilizar. Bora fertilizar tudo e vir aqui coletar mel não. Criar vínculos e depois ele vai coletar mel. Sunflower já tá conversando com o Nil dizendo que quer chamar o pessoal da escola dela pra conhecer a fazenda dela e tal. Mesmo sendo pequenininha, ela acha super interessante que as pessoas conheçam. E ela tá querendo brincar na pilha de folhas. Isso é bom. Nossas crianças estão indo perto da pilha de folhas que ela encontrou aqui, ó. Pra poder brincar. Porque esse é o desejo da nossa menina. Ah, agora que ela tem foto. Na verdade, no celular, ela pode tirar foto com o Nil. Pena que tá muito escuro. E ela tá toda, ó, se divertindo bonitinha. E logo, logo tá chegando a estação que ela pode patinar no gelo finalmente. Falando nisso, ela pode tranquilamente patinar por aqui. Porque aqui, diferente de onde o Nil mora, é reto, é plano. Vicente, pelo menos, tá menos atordoado. E ele já pegou o cafezinho dele. E quê? Devaneio ardente. A cabeça de Vicente lembra de Billy com carinho, enquanto as memórias dela começam a povoar sua mente. A tarefa em questão é apenas uma reflexão. Cadê? Posterior. Já que as qualidades de Billy se manifestam como um forte ecos, que trazem quantidades intensas de alegria a Vicente. Seu encontro da última vez foi muito breve. E agora Vicente está com sede de quero mais. Resumindo, ele vai pedir a Billy em namoro. Que lindo! Eu acho lindo quando eles cuidam das suas próprias vidas e demonstram o que eles querem fazer. A foto não tá mais bonita, só sei que esses dois são lindos. Lindos, lindos, lindos. Sanzinha já veio colocar o lixo aqui no lixo. Ela perguntou pro Neil se ele quer patinar. Ele disse que vai continuar comendo a panquequinha aqui. Já que ele não vai, ela vai. Sanzinha já caçou o patins dela, já calçou. Tá aqui, ó, bonitinha patinando. Ela não tá patinando tão bem, porque faz um tempo que ela não fazia isso. Então por isso que tá andando assim, meio que com medo. Já o Vicente que tá muito animado pela primeira vez em anos, desde a morte da esposa dele. Ele pela primeira vez mesmo tá usando a bicicleta da sua falecida. Faz muito tempo, muito mesmo, que ele não anda de bicicleta e que ele muito mal olha pra essa bike. E finalmente, eu acho que a vida do Vicente vai decolar, sabe? Ele se desprendeu daquilo que ele tanto temia ou algo do tipo. Acho que alguém tá muito feliz. A vida do Vicente melhorou muito. E essa andada de bicicleta, pra ele, significa muita coisa. E ele tá muito animado. Sunflower já patinou e agora decidiu ver um filme junto com a família dela. Vicente, querido, por que você não senta pra assistir? O Neil disse que já viu esse filme e que a Sunflower não vai gostar, mas... Ele entende que ela quer ver e ele veio limpar... Olha, ele veio limpar a zona que alguém fez. Ou foi ele ou foi Sunflower, mas eu acho que foi ele. Sunflower tava patinando. Sunflower perguntou por que ele não quer assistir o filme. Ele disse que não é muito bom. Porque é sobre cachorro perdido, algo do tipo, ele não gosta de filme assim. Sunzinha tá vendo porque gosta muito de animais. Olha ele, gente. Aproveitando pra ler enquanto o pessoal tá assistindo o filme. Olha que lindo esse trio, meu Deus. E o melhor é a felicidade dessa baixinha aqui, ó. Que tá muito feliz. Esse final de semana pra Sunzinha foi um dos melhores que ela já teve. Muito agitado. E vamos ver como vai começar essa semana pra ela. Ela tá muito empolgada. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Clica muito no gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não for inscrito, se inscreve. Um beijo e até a próxima aí. Bye, bye. Elma! Elma! E aí 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 E aí